Galerinha, pra gente começar essa festa com muito amor e muita alegria Vamos começar com uma confagem regressiva, vamos lá, bem alto 5, 4, 3, 2, 1 Feliz aniversário, Ederson, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele, pessoal! E Ederson, quem está dando esse presente pra você, com muito amor e muito carinho Me merece uma salva de palmas A sua esposa Juliana As suas filhas, Ana Clara, Maria Eduarda e Gabriela Yasmin E seus pais, Aparecida e João, pessoal! E galerinha, como eu vou contar com a participação de todos que estão aqui Vocês, amigos e famílias Eu acho que vocês também merecem uma salva de palmas Bem forte, galera! Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Ederson, em primeiro lugar eu queria te desejar toda a felicidade do mundo Parabéns pelo seu dia E parabéns por ser esse homem tão amado, tão especial A ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor, viu? Espero que você aproveite cada minuto, cada segundo E tudo que vai ser feito e dito aqui Porque foi feito com muito carinho pela sua esposa Pelas suas filhas, seu pai, sua mãe Eu vou falar também o nome de toda a galera que está aqui presente Nessa parte com vocês, tá bom? Espero que vocês sejam com muito carinho A Ju, quando ligou pra gente, ela falou assim Queremos um presente esse ano que ficasse guardado no coração dele E na memória de todos Queremos mostrar pra ele como que ele é um bom esposo Como ele é um bom pai e um ótimo filho Então espero que você aproveite cada segundo de verdade Essa homenagem Porque essa homenagem não é pra você se sentir o homem mais vergonhado do mundo É pra você se sentir o homem mais amado do universo Então se sinta muito feliz Se sinta muito contente Porque você é muito amado pela sua família E amigos que estão aqui presente com você, viu? E deixa eu te falar uma coisa Ederson Não fica com vergonha de chorar não Porque mulher adora ver homens chorando E eu vou prestar essa homenagem Passando uma mensagem pra você De toda a sua família Espero que você receba com muito carinho, tá? Uma salva de palmas pra ele, pessoal Ederson Não é qualquer homem que recebe um presente como esse É o homem Parabéns, viu? Parabéns de coração Lá em Janeiro, sua família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquilo Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem É que foi um sinal de que a família está ali Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vieram Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Feliz aniversário Feliz aniversário Vamos lá Vamos lá Cantando Ederson Pedra esse carinho só para você Tá lindo Tá lindo galera Vamos lá Todo mundo Pode calibrar E aí É só aí pessoal Galerinha Só é vocês E vem alto Só para nós No meu amor Meu amor É só o seu avô Eu vou passar mais de forma É ser que ele merece Galerinha 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 Diz assim, Ederson, essa cartinha. Uma pessoa especial merece uma homenagem especial. Por isso, resolvemos te dar esse presente, que ficasse para sempre em seu coração e na memória de todos. Resolvemos tentar, através dessa loucura de amor, tentar demonstrar todo o carinho, respeito e amor que sentimos por você. Essa foi a forma que encontramos para agradecer o seu carinho, a sua amizade, a sua paciência com todos nós. Amamos você incondicionalmente. Queremos do fundo do coração te ver muito, muito feliz. Obrigada por você existir em nossas vidas. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Nós amamos você. Uma salva de palmas para a galera. Eu queria chamar uma pessoa aqui para desejar um feliz aniversário para eles, deixar um empaimento. Para essa música de pai, eu queria chamar as filhas. Cadê as filhas? Vem aqui, filha. Pessoal, uma salva de palmas para a galera. Eu vou lá dar um beijo, um abraço no seu pai, Gabi. Vai lá. Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte e o trinta Uma salva de palmas para a Ama Clara! Feliz aniversário, pai! Feliz aniversário, pai! Pode crer, eu também na minha vida Tá cortando, tá? Olha lá! Tá lá em cima? Vem aqui, gatinha! Ela se escondeu! Eu queria chamar bem aqui, gente! Vem pra você! Vem, Juliana! 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 Não tava combinada, né, Juliana? Não tava combinada, mas eu chamei ela, pessoal! Só pra ficar legal na filmagem, entendeu? Uma salva de palmas para a Ama Juliana! Parabéns pra você! Obrigada por esses 17 anos que estamos juntos! Obrigada pela nossa linda família! Te amo! Apesar dos altos e baixos, você é um bom pai, um bom marido, um bom filho! Não posso dizer que eu tirei a sorte grande! Uhuuu! Um salve, gente, seu amor! Te amo! Sério! 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 Vem aqui, amigo! Vem vocês ainda! Vem aqui, amigas! Vem aqui, amigas! Vem, amigo! Será o melhor é isso? Vem, Edi! Eu, Edi! Será! 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 Vem, meninas! Ah, você não tá com vergonha? Vem, Eduardo! Vem, Edu! Vem, Edu! Vem, Edu! Vem, Edu! Será bem-vindo! Pra todos aparecerem na filmagem. Vamos lá, pessoal! Uma só pra ajudar mais para o outro lado! Bom! Boa tarde pra todos! Quero agradecer, primeiramente, por esse ano, tá fazendo, colaborando aí com o nosso amigo. É um amigo pra nós, trabalhando junto com o nosso. É um bom amigo, não temos o que falar. E hoje agradeço por estar aqui, representando os meus outros amigos ali também, compartilhando esse momento feliz, que em cada momento na nossa vida, junto com a nossa família, é um bem pra nós. Por isso, agradeço a Deus, e agradeço a todos também que estão compartilhando esse momento especial da vida dele. Aplausos 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 Eu queria chamar com uma amiga, uma irmã, tia, não sei, prima. Maria! Vem, Maria! Aplausos 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 E aí pessoal, agora você olha pra Juliana e fala que vem do coração. Só tem a agradecer a todo mundo nesse momento e muito obrigado. Juliana! Vira Juliana! Minha mãe e meu pai, eu tenho que agradecer nesse momento. Minhas filhas também. Uma salva de palmas pra ele, galerinha, tá valendo. Uma salva de palmas para o Cristiano! Pio, há muito tempo a gente se conhece. Conheço vocês na época que vocês namoravam. Passaram por muitos processos nessa vida. E eu fico muito, muito feliz mesmo de ver hoje você com a sua família, com as suas filhas e com tudo que você está construindo que nós, que te conhece há muitos anos, sabe que não é fácil. E hoje, se você conseguiu constituir a sua família e ter três filhas lindas, é porque você é um cara muito esforçado, muito batalhador e super dedicado. Um bocadinho ciumento, né? Um bocadinho ciumento, né? Mas faz parte da vida, gente. Eu desejo muita felicidade pro Phil, porque ele é uma pessoa super 10. E pra você também, Ju. Galerinha, eu vou colocar uma música que é útil cada vez, pra dar um beijo e um abraço dele, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá, galera, útil cada vez que eu aproveitando ele. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos, Camila, vamos aqui. É o quê? É o quê? E eu sem asas, sem asas, sem asas, sou eu, assim, sem você. Onde você mora, onde eu sei pra joga, sou eu, assim, sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo estranho, tem mil acompanhantes, não vou te falar com ele Amor sem beijinho, deixa ser calvinho, sou eu, acho, sem você Amor sem calhaço, sem abraço, sou eu, acho, sem braço Tô luta pra te ver chegar, tô louco pra me ter nas mãos Deitar o teu abraço, tomar um pedaço, me falha no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior caminho Eu dou duas horas pra poder te ver, eu vou lutar que mal Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior caminho Parabéns a você, a saudade querida Parabéns a você, a saudade querida Parabéns a você, essa saudade querida Felicidade, com tantos anos de vida E só a festa doce E te chamar a tua querida Felicidade, com tantos anos de vida É hora, é hora, é hora, é hora Pai, tim, bum, fico A gente vai ser uma festa Sou minha caramba, sou minha amor É o seu lar de casal Vamos festejar os amigos de você O seu indicar o amor de coração A gente vai ser assim É o seu lugar, é o seu lugar Aplausos E pessoal, quando a gente terminar essa festa Um abraço de Zamora Boa, beijo pessoal! Tchau galera!